De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do fio tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontrar bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E dele já nem se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que venceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas em uma condenação Para quem está em ti, querido Senhor Por favor, o que está em ti E quase paramos sem força a vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E dele já nem se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Tenho uma condenação Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que venceu na cruz É certo que provas virão Investida sobre o tentador Mas nenhuma condenação é Para quem está em ti, querido Senhor Nenhuma condenação é Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que venceu na cruz É certo que provas virão Investidas sobre o tentador Mas nenhuma condenação é Para quem está em ti, querido Senhor A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Amém.